Agora revoltante também foi o que aconteceu na maternidade municipal de Londrina ontem. Nós recebemos uma ligação de uma família desesperada, porque estava com uma jovem grávida, buscou atendimento na maternidade, disse que estavam lá, não queriam tirar o neném, queriam esperar o parto normal. A criança, uma família desesperada, pegou essa jovem e eles queriam inclusive liberar ela. Não, pode ir embora, a criança não vai nascer não. Então, levaram para o Mater Dei, chegou lá no hospital Mater Dei, a médica que atendeu, falou, meu Deus do céu, eu tinha que ter tirado essa criança, já fazia tempo, fazia tempo, retirou na hora, graças a Deus, hoje a criança está mais tranquila, está se recuperando bem, mas se demora mais um pouquinho, ela teria perdido a vida, segundo a médica da maternidade, não, não, do Mater Dei. A mãe da paciente reclama do descaso e da negligência dos funcionários da maternidade municipal Lucila Balalai. O tratamento foi muito mal, a minha filha foi atendida à noite e eles, ela já tinha saído do tampão, já estava perdendo o líquido, tudo, aí eles avaliaram, mandaram ela ir embora, quando foi hoje, uma hora da tarde, ela passou mal de novo, perdeu mais líquido e ela não está tendo dores. Aí eu levei ela de volta para a maternidade, chegou lá, ela foi avaliada, aí a médica que atendeu, o moço que atendeu, falou, vou chamar a minha supervisora, porque não está dando para ver mais nada. Chamou a supervisora, ela veio e fez, falou, o neném já fez um pouco de cocô na barriga, então eu vou passar para fazer o exame do neném para ver como que ele está. Aí ela fez o exame do neném, voltou onde nós estávamos e falou, olha, eu vou dispensar daqui quatro dias, vocês voltam com ela. Aí a minha filha falou, mas doutor, e se o neném fizer mais cocô? Ela falou assim, olha, se fizer mais cocô, mãe, você vai sentir, porque a barriga vai endurecer e ele vai parar de mexer. Eu falei, mas a senhora acha isso justo? Com uma menina que nunca teve filho, primeiro filho desse jeito, eu não vou levar ela daqui desse jeito. Então ela falou, mas se você não for levar, você quer que eu faça o quê? Os parentes resolveram retirar Thaís Suelen de Araújo, de 20 anos, grávida de nove meses, da maternidade, e encaminhar a gestante para este hospital particular. Aí eu liguei para a doutora particular, ela falou, não, ou fez um pouquinho, ou fez bastante, é tirar na hora, não tem nem esperar jejum de almoço, já tira na hora. Você acha que foi um descaso com a família de vocês? Ah, foi, isso aí, na verdade, a gente paga os nossos impostos, né, e isso aí é um, sei lá, uma vergonha para o município. Faz tempo, a maternidade só faz a cesárea, só se estiver morrendo mesmo. Nem o coordenador e nem a enfermeira-chefe estavam aqui na maternidade para atender a nossa equipe. Em novembro do ano passado, uma adolescente de 17 anos passou por uma situação parecida na unidade de saúde. Mesmo com dores, a gestante teria sido orientada a voltar para casa e retornar no dia seguinte. O que aconteceu? A garota teve um parto complicado e, segundo a família, o bebê nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço. A criança morreu dois dias depois, no hospital infantil, por insuficiência respiratória, além de ter engolido fezes depois do nascimento. A família, que alega negligência médica, registrou um boletim de ocorrência na polícia. É o mínimo que a família tinha que fazer. Pô, vem cá. O que é que o médico? Eu não sou médico. Não sou médico. Mas não é preciso ser muito inteligente para saber que se a criança, dentro da barriga da mãe, defecar e engolir a fezes, a criança vai morrer. A criança vai falecer. E se tirar um pouquinho depois, se não demora muito, se a criança vai morrer, ela vai ficar com sequelas gravíssimas. Agora, quem foi? O médico, sei lá, o médico que atendeu e que falou esse absurdo para a mãe? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, não, pode ir embora, já fez um pouquinho. Defecou um pouquinho. Mas, ô médica. O médico, pelo amor de Deus. Se eu defecar mais, o que eu vou fazer? Você quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Que atender. É atender e tirar a criança. Ou espera morrer primeiro. É uma denúncia muito grave, gente Não dá pra gente aceitar mais esse tipo de coisa Aqui em Londrina, na maternidade Pelo amor de Deus Ontem Nós tentamos um perdão Tentamos um contato com o secretário de saúde Ele ficou de retornar a ligação Paraíba tentou um contato com ele de novo Também não conseguiu Mas você pode ter certeza que a gente vai atrás O secretário é uma pessoa muito correta Já tive alguns contatos com ele E sempre se demonstrou uma pessoa muito tranquila, muito correta E que não aceita esse tipo de coisa Secretário, vou pedir pelo amor de Deus Para o senhor verificar essa situação Ver quem atendeu essa criança Porque isso não pode acontecer Isso não pode, chega na maternidade não De novo não Porque não é uma vez sim e daqui 5, 6 anos não É sempre, cara É sempre A gente está vendo esse tipo de coisa, essas denúncias Pelo amor de Deus Isso é falta de vontade Hoje eu recebi um e-mail De um cidadão Parece que eu trabalho no Hospital Cristo O Reimbi por ano Ele falou o seguinte É, na hora de reclamar do atendimento Vocês reclamam Só que na hora de reclamar do governo do estado Que não paga o nosso salário Vocês não falam nada Ó, meu amigo, aqui comigo Pera aí, você está trabalhando para o seu salário Então você pega o seu chapéuzinho e tira o time Porque eu estou no local que a gente vai trabalhar Claro que a gente merece receber o salário sim Mas colocar o salário em primeiro lugar E vida que se dane Não, pelo amor de Deus Eu não concordo com você não E outra Eu sempre cobro aqui A semana passada eu estava falando das coisas Que o governo falou Esse monte de imposto Que colocou para a gente Fez a gente engolir com ela abaixo Que eu não concordei Falei um monte aqui no ar Eu sempre falo Não passa a mão na cabeça de ninguém não Agora o que você falou Na hora de reclamar do atendimento Seu atendimento é uma porcaria Eu vou falar, claro E se não estiver recebendo o salário Eu sempre falo aqui E você me cobrar Vou cobrar do presidente da república Do governo do estado Do prefeito Dane-se Vou cobrar de qualquer um Agora não me fale besteira não Pelo amor de Deus Então fica quieto Melhor do que falar besteira Agora esse negócio aí Não dá mais não Secretário Eu peço gentilmente Que o senhor verifique Quem que fez o atendimento A essa família aí Ontem na maternidade A criança foi levada de lá O pessoal desesperado Porque senão ia morrer Você vê como é que é diferente? Na maternidade municipal Público Não podia Ah, espera aí daqui Quatro dias Essa criança tinha defecado Daqui quatro dias você volta Volta com o que? Com a criança morta? O que aconteceu? Foram para o Mater Day Chegou no hospital particular A família tirou o dinheiro Sabe Deus de onde Se matou ali Juntando Pedindo para a família Juntando aqui um dinheirinho Quase seis mil reais Para o parto Particular A médica chegou lá Na hora e falou assim Pelo amor de Deus Isso aqui não pode acontecer Pode acontecer Senão a criança morre Se espera que daqui Quatro dias para voltar A criança estava morta Ué, é diferença? Onde tem dinheiro Tem um atendimento Onde não tem dinheiro O atendimento é Ah, deixa É mais um Que vai para a estatística É assim o atendimento? Não estou falando aqui Que todos os casos São assim Porque eu sei que muitas crianças Nascem na maternidade E que recebem As famílias recebem Um bom atendimento Recebi um e-mail também Ontem A pessoa falou Ou seja, eu recebi A Ana Maria Se não me falo o nome dela Aqui Ana Maria Ela falou assim Ou seja, minha filha Nasceu na maternidade E assim eu recebi Um atendimento espetacular Muito bom atendimento Mas não tenho que reclamar Graças a Deus Só que infelizmente A gente continua vendo Algumas situações Alguns casos Ainda na maternidade O que não pode acontecer Entendeu? Maternidade é referência Tem que ser referência sempre Não só em Londrina Mas no Brasil todo E esse tipo de atendimento Não pode, cara Não pode Não sei quem atendeu Mas eu quero saber Quero descobrir Quero falar com o secretário Quero gravar com ele Para ele falar Qual procedimento A ser realizado Para que isso não venha A acontecer de novo Ir lá e abandonar Se largar Do jeito que aconteceu Não pode acontecer Pelo amor de Deus E muitos profissionais Decentes A gente sabe, né Só que infelizmente Uma minoria Que acaba manchando A instituição Isso, repito Não pode A gente não pode Mais noticiar Esse tipo de matéria Aqui no ar